Tem alguém aqui? Boa noite, meu. Ó, acendeu. Nossa. Tá gravando? Tá gravando. Acendeu? Já acendeu. Beleza, acendeu. Tá vendo? Sabia, cara. Filma isso aqui. Olha. E aí E aí E aí Este é o cemitério do sanatório Na semana passada estive sozinho neste local fazendo a minha pesquisa paranormal E pude presenciar momentos assustadores com EVPs e um grito inacreditável do espírito de uma mulher que estava desesperada e aprisionada O resgate dessa mulher foi emocionante e se você não assistiu esse vídeo o link está na descrição Voltei ao cemitério com a equipe LZN Expedição Eles me indicaram este local e nada mais justo do que fazer uma investigação em parceria com LZN Expedição Assista esse vídeo até o final e surpreenda-se com o que descobrimos, presenciamos e gravamos E aí galera, beleza? Salve, salve seres da luz Eu falei que voltaria aqui no cemitério dos leprosos Conhecido como o antigo cemitério do seminário Com os meus amigos Fernanda Fernandona aí, joga luz na Fernanda Olá galera, tudo bem? LZN Expedição, Fernanda, obrigado por terem voltado comigo aqui Que isso, a gente sempre vai vir Eu vim sozinho aqui, cabuloso Você gostou? É, sim Legal, né? Vocês gostaram do vídeo aí, né galera? Vocês estão assistindo aí Quem não assistiu, Rodox, sozinho nesse cemitério O link está aqui na descrição Bem como o link do canal LZN Expedição Na nossa volta hoje aqui está chovendo, né Fernanda? Pois é, começou a chover, né? Vários equipamentos A gente pegou uma chuva na estrada, sem contar, né? Mas muita chuva Nossa senhora, mas viemos, hein? Vários equipamentos e não vou conseguir usar, galera Porque está na chuva, trouxe a Canon Mas a Canon não pode molhar, então a GoPro é a prova d'água Vamos de GoPro mesmo, né? Vamos de GoPro Estamos aqui na porta do cemitério, olha aí Voltei! Salve, Luizão Salve, salve Tudo bom? Tudo bom Cara, obrigado por ter me passado a localização desse cemitério Eu vim aqui semana passada É um prazer, Rodolfo Sempre colaborar, né? Por voltar junto comigo aqui dessa vez, né? Ah, não tinha como faltar, né? Essa investigação aqui, quero estar presente Cara, e esse cemitério aí, hein? Muito, muito legal, né? Muito sinistro, né? Você veio aqui outro dia, né? Sinistraço Sinistraço, né? Teve um espírito de uma mulher que estava aí Eu não fui na capela Você me falou da capela aqui, né? Onde que é? Não, tem um... É um túmulo, né? Que parece uma capela aqui Tem como entrar? Tem como entrar, né? É tipo um mausoléu, né? É um mausoléu É, bem antigamente Vamos lá, vamos lá dar uma olhada? Você não viu esse? Não, não fui, não fui Nossa, é gigante Eu não fui Eu andei mais pro meio ali, fui pro cruzeiro Vamos lá Tá parando a chuva, hein, galera? Tá parando, ainda bem Eu sou o Rodox Investigador paranormal independente E vou sozinho a lugares abandonados Ou com relatos de atividade paranormal Procuro reunir o maior número de evidências Para comprovar a existência do mundo sobrenatural E solucionar casos com histórico de assombração Desde o início do canal já gravei diversos espíritos Vultos povo das sombras Além de captar áudios de vozes e gritos Vindos do além Tenho uma mentora espiritual Sarah Bastos Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos Como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos Minha missão supera qualquer medo Não corro, não desrespeito E te convido a se inscrever no canal Caso queira fortalecer a corrente do bem construída A partir de cada um de nós Bem-vindos ao mundo Rodox Esse aqui ó Esse aqui você não viu? Não vi, não vi Eu não vi, eu não vim para esse canto aqui Olha Vamos entrar ali, é Será que é um túmulo? É o maior que tem aqui que a gente viu O maior? Esse é o maior Umas coisas lá dentro que não tinha quando a gente veio Vamos, vamos entrar Vamos entrar Meio assim isso, hein Cadê o K2? Vamos entrar Vamos olhar E... Depois tem um negócio ali Que a gente viu de dia, né Fê? Que é? Parece uma ossada, uma parte do quadril humano Ossada? É Será que está lá ainda? Eu acho que está ainda Sério? É Então vamos dar uma olhada aqui nesse... Quer entrar lá? Quero entrar? Tem até a plaquinha de identificação lá dentro Quero entrar e depois a gente vai dar uma olhada nessa ossada aí Salve Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Pode ligar a noturna, queridão Se... Nossa Pesado, hein Ó, já piscou aqui, galera Já? Já piscou aqui Caramba Já piscou aqui na porta aqui Salve Tem alguém aqui? Salve todas as entidades Permissão para adentrar a Calunga Menor Respeitamos os espíritos Respeitamos o guardião Respeitamos todas as energias Que habitam esse local Você que fez... Foi Foi Que foi? Não, é que esses bichos aqui que subiu no pé Ah, estão subindo em mim aqui? Quando a gente veio Ainda não São eles, né? É, estamos cuidando Ah E bastante inseto Mas não subiu não Tá Estou de olho Ó, epa, epa, ó Ó, ó Nossa Epa, 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 epa Salve Quem chegou aqui foi o guardião? Guardião permite a nossa entrada aqui hoje, guardião? Permite, senhor guardião? Permite? Se o senhor permite Interaja com essa luz aqui Para ir bem mais forte no laranja, no vermelho Para eu ter certeza que o senhor permite a minha entrada O senhor permite a nossa entrada? Consegue fazer A leitura do nosso campo áurico? Ver que as nossas intenções Não são maléficas? A gente está aqui para registrar O movimento, a atividade espiritual O cemitério Mostrar para as pessoas através Da tecnologia Do vídeo Da internet Tá? Essa é a nossa intenção Com licença Vou entrar aqui, tá bom? Com licença Nossa, aqui Você entra Parece que vai para uma outra dimensão É É bem estranho Dá uma sensação, né? Diferente, assim Quando eu entro aqui Entra para você É a única que dá Sentir a energia aqui dentro Chega aí, Luizão Tá com a noturna já aí? Tô Tá gravando, né? Tá gravando Se liga na energia Que tem esse lugar aqui Vamos ver o que está escrito aqui DNS Trutor Caetano Calderon Acho que é um túmulo aqui, cara É um túmulo Caetano Calderon Nome forte, né, Rodox? É Não, perdão Não é DNS Não é construtor Não é isso? Construtor Construtor Caetano Calderon Salve, Caetano Salve Viemos aqui Saudar os mortos Tudo bem? Tudo Viemos Saudar os mortos Salve Tem pimenta aqui, ó Tem um trabalho aqui Bem aqui em cima Pimenta vermelha O cheiro está forte aqui, né? Não tinha esse trabalho Vela vermelha Está bem recente Olha aí Pessoal, trabalho Não se mexe Tá? Se respeita Você acreditando ou não Gostando ou não Esse tipo de trabalho Trata-se de crença De liberdade religiosa Isso é permitido no nosso país Você gostando ou aceitando Ou não aceitando Não mexa Não atrapalhe Não interfira na crença Das pessoas Tá? Esse tipo de coisa Você Respeita Ou se não acredita Simplesmente Ignore E siga a tua vida Será muito feliz assim Por que susto Luiz ali Eu levei um susto Olha que ele foi Vamos dar uma olhada Naquela alçada lá, Fernanda Que vocês falaram que É do outro lado Debaixo Onde é? Na parte de baixo? Bom, vamos por aqui Porque quando eu vim aqui Em cima na passada Os espíritos estavam Concentrados nessa parte De cima Depois do cruzeiro Mais ou menos Naquela diagonal Vamos dar uma olhada Lá Ver se a gente sente Alguma coisa Grava alguma coisa lá Pode ser? É, vai passar uma moto Fechou o carro? Apagar as lanternas? Vamos apagar as lanternas? Apaga tudo aí Isso Isso Os caras se cagam aqui Meu irmão Meia noite O que que tem um motoqueiro Passando aqui? Nem tem casa aqui Tem? Aqui pronto? Tem um bairro Tem um bairro? Ah, então é isso Então vamos lá, gente Vamos seguir o nosso destino aqui Sinistro São tão antigas Você está com duas lanternas, Fê? É, está fraca a bateria Nossa arquitetura bem antiga, né? Muito antiga Desde 1940 É bem antiga, nossa 95% dos túmulos São antigos, né? Eu vi umas lápides novas aqui Sim, tem Eu acho que é depois de 2019, viu? Tem Tem umas novas aí mesmo Vamos andando Olha Ó Ó Já começa a sentir É sempre esse lado aqui, né? Esse lado de cima Parece que a concentração espiritual nesse cemitério Fica nessa parte de cima Não sei porquê Pelo menos quando eu vim aqui Eu consegui captar Um fenômeno De duas linhas brancas Se apareceu no vídeo Vocês viram lá Ó, o Cadô está Duas linhas brancas Que passaram Passou na frente do Olha Do vídeo Salve A chuvinha Apertou de novo agora Mas isso aqui parece que limparam Porque Eu lembro que eu vi um vídeo Que os matos estavam assim, ó Sério? Bem altos Não dava pra andar aqui Nossa É, limparam Limparam Com certeza limparam Limparam E eu vi túmulo recente Quando eu vim aqui com o Luiz Vocês vieram de dia também, né? Isso, nós viemos de dia Veio com o seu filho Com a sua mãe Veio a família inteira Conta a história do seu filho Que ele disse que beliscaram ele aqui Ah, então Ele estava num túmulo aqui Mas foi do outro lado Lá pra baixo E aí ele chegou próximo do túmulo E falou pra minha mãe assim Nossa, meu coração Apertou Acelerou Ela falou É E foi bem na hora que ele chegou num túmulo É Acho que é dona Ana Chama A senhora Beliscou ele Beliscou ele E teve um outro Que ele passou também Ele falou Nossa, me deu um beliscão na bunda Bateu no vermelho, hein? Bateu no vermelho aqui Acho que confirmou, hein? É, então Ele falou Vó, me deu um beliscão na bunda Olha lá Olha aí Olha aí Travou Confirma, meu irmão? Foi você que beliscou o menino? Você lembra disso? Bateu no vermelho, né? Você filmou, Luiz? Filmei Pegou daqui, eu acho É Bateu no vermelho É E ele tá por aqui, assim Ó, ó, ó Vermelhão, galera Eee Tá confirmando Tá confirmando, tá confirmando É, mas a gente só veio em paz E ninguém veio afrontar Nenhum tipo de espírito, nada E ele Nossa, vó Beliscou minha bunda Beliscou minha bunda Ela é mesmo Não é impressão sua? Ele falou Não, Beliscou minha bunda Ele ficou com medo? Eu até ia te perguntar Eu falei Caramba Ele ficou Não, espíritos podem interagir com crianças É, então eu falei Será que interage, assim, com crianças, né? Interagem Interagem É É muito difícil atacar, né? Sim O que esse espírito provavelmente quis fazer foi Falar pra ele Olha, eu tô aqui Pode ter sido um Não mexe em nada É, mas Alguma coisa assim As crianças têm uma proteção Muito forte, né? Então Atacar Eu acho muito difícil Uma criança É O Beliscão foi mais uma interação Tipo, ó, eu tô aqui Tem alguém aqui Aí, garoto E confirmou no K2 Aqui, né? Foi no vermelho Viu? Três vezes, eu acho Tô achando estranho Chove, para Chove, para E já tá parando de novo E já senti Olha o barulhão Vamos fazer silêncio Para tentar Ouvir o local Tem alguém aí? Tchau, gente? Tchau, gente Olha esse túmulo aqui Eu quero ver essa ossada Que você falou, Luiz Eu tenho quase certeza Que é de humano Eu também acho E se não for de criança, viu? Porque é pequena Sério? É, parece uma parte de... Qual, Lu? Qual parte? Do quadril Do quadril Do quadril, sabe? Nossa Alguma coisa chamou minha atenção aqui Nesse... Nessa cruz aqui Alguma coisa chamou minha atenção aqui É, nessa cruz aqui Olha a antiguidade disso aqui, ó Isso já tá com duas lanternas, né? Deixa eu ligar aqui, ó Salve, tem alguém aqui? Ele consegue ver o K2, né? Hã? O Luiz consegue pegar o K2 com a outra? Consegue Tem alguém aqui? Algo chamou minha atenção pra cá Tem alguém querendo te comunicar aqui? Olá Ó, ó, ó Você quer falar comigo? Você quer falar alguma coisa pra mim? Tem a sensação aqui que parece que você... Te acompanha a todo momento Vocês conseguiram ouvir uns barulhos agora aqui na frente? Aqui é... Embaixo da árvore? Bem embaixo da árvore aqui Embaixo da árvore Passear sapateando É? Eu não sei Eu não cheguei a ver se tem aqui Tem... Tem bicho Coelho Essas coisas Não sei Mas aqui é assustador É cena de filme de... Total Cena de filme, né? De filme de terror mesmo É Quer falar alguma coisa, meu irmão? Por mais que eu não ouça O microfone da... Da minha câmera pode gravar você Pode falar Você me chamou aqui? Hum? Você está em paz? A sombra da cruz na árvore Que legal Ó É mesmo? Ó Salve 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 Pra onde você quer me levar? Quer me levar? Quer me levar? Pode me levar Pra onde você quer me levar? Ó Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui na frente Aqui na frente Na frente, né? Joga no torno, mano Quer me levar? Pode me levar Pra onde você quer Vamos? Chega em frente Vambora? Você está me levando Pra onde está O seu corpo? Os restos do seu corpo É isso? Que você quer me mostrar? Onde é? Onde é? Só mostrar Me leva? Dê um sinal Pra descer? É? Opa Nossa Que barulho estranho É, parecia um tambor Você quer que eu desça? Me arrepia Aqui total Arrepiou, Luiz? Arrepiou, hein? Gosto que foi Tem alguém aí? Quero, quero Calma, filho Que susto, bicho Pare com isso Tá bom Ninguém vai mexer, não O que que é? Continua garoando Continua garoando Pássaro Pássaro, é De novo, subiu Pássaro Eu acho que é pássaro, né? É É Aqui, ó Que eu falei pra vocês Que eu achei Que essas lápides Estão novas, né? Parece, ó Sim, elas estão Parece recente Bem recente o cimento E tem uma coroa, ó É Nenhuma tem coroa aqui Essa aqui do meio Parece que é a mais nova De todas E foi enterrado recentemente Deve ser o último Que tá internado lá No asilo, né? Ainda tem Ainda tem pacientes lá Ainda tem pacientes Tem, tem alguns, né? Essa aqui é a mais recente De todas Que a gente viu Essa branca É 2019 Ah, é Essa branca Que é de 2019 Eu achei que fosse Lá embaixo 2019 Nossa Eu não tô vendo Não, 2019 Você conseguiu ver daqui? Ah, agora eu vi Agora eu vi Viu? Vi Maria Uma senhorinha também, né? Dona Maria, tá aí? Dona Maria, tá aí? Se tiver algum espírito aqui Pode dar um sinal pra mim Fazer um barulho? Pode se aproximar Se tiver algum espírito aqui Pode se aproximar Pode se aproximar Que aquelas sepulturas abertas ali, hein? Acho que deve ser Já tá preparada pros próximos Pros próximos, né? Tá piscando 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 Opa Tá Epa Epa Chegou alguém aqui? Chegou no vermelho, hein? Bateu no vermelho? Bateu Quem tá aqui? Pode se aproximar Pode se aproximar Não precisa ter medo Nós estamos aqui Pra interagir com vocês É exatamente isso Não viemos aqui fazer bagunça Vandalizar Nada disso Respeitamos E acreditamos No mundo dos mortos Na continuidade da vida Continuidade da existência Consciencial Da energia O magnetismo que nos une Salve, Pai Salve, Salve, Pai Salve Tá me ouvindo, meu irmão? Consegue ouvir a minha voz? Acione a luz Se você estiver me ouvindo Aproxime-se novamente Consegue me ouvir? Consegue me ver? Acertou um sussurro Escutou? Escutou, Fê? Não Onde? Aqui do nosso lado? Aqui do lado, aqui Eu não ouvi, não Acho que a câmera pegou Caramba Eu tô bem concentrado Eu também Olá Tem alguém aqui? Pode aparecer pra mim? Apareça Não precisa ter medo Pode se aproximar E usar minha energia Apareça A primeira Apareça A primeira Está nos rodeando, está rodeando a gente É aqui do lado Sim Gente, cena de filme de terror, hein Que horas são, hein, Fernanda? Você tem relógio aí? Eu acho que deve ser por volta de uma hora Uma hora da manhã, né? Uma hora Uma hora da manhã, Luiz? Uma hora da manhã, é o horário, hein Deixa eu ver, tem o celular aqui Para mostrar para a galera Precisa falar e precisa provar Se não for, está perto É, meia-noite e 52 Olha lá, olha lá Chegou aqui, está rodeando a gente Ele se aproxima Ele sai Ele se aproxima Não é isso? Você está ouvindo a gente, não está? Da última vez que nós viemos Teve uma presença de uma dona Dona Eu vi um túmulo Dona E... E... Vocês ouviram alguma coisa? No caso, o meu filho, ele falou assim Nossa, mãe Meu coração bateu muito forte Quando ele estava próximo do túmulo Onde era? Eu acho que é um desses aqui Um desses dois aqui? Essas urnas são grandes, né? Eu fiquei bem impressionado quando eu vim aqui Nossa, são muito Está chamando aí É Está avisando Dona Está por aqui Salve, minha irmã Salve Ó, quem está andando aqui? Vocês ouviram? Estou sentindo Nossa É a terceira vez já, hein? Uau Você ouviu também? Eu ouvi perfeito aqui, hein? Já escutei desse lado E desse lado No lado esquerdo No lado direito Aqui, hein? É, eu estou falando Está rodeando a gente Está, está Ficando forte Aqui são dois homens É, é um senhor também 98 Olha, não paga, meu Deus Cada vez não paga Aqui, olha Ali, eu acho que Hum? Acho que aqui, olha 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 O que você acha? Aqui, olha O que você acha? Deixa eu ver, tira a lanterna Pode jogar Que estranho Não parece a parte do quadril? Tipo um quadrilzinho, né? De criança Os amigos médicos de plantão aí que nos assistem Pode colocar nos comentários Se isso aqui é uma ossada humana Se é um osso humano Se é animal Muito estranho, tem duas pontinhas Você tem a moral de pegar, Fernanda? Não Você tem, Luiz? Não, não tenho não Me filma aí Mas parece que Se fosse de animal não ia ser tão grande assim, sabe? Tipo de um cachorro Sim, faz uma imagem Você acha? Vou ficar um pouquinho Com licença Com licença É, Edu Filma isso aqui Olha Engraçado que Deixaram em cima do túmulo, né? É Mas eu acredito que não foi achado aqui Porque tá muito fechadinho, né? É, eu acho que não foi aqui não Presta com a dois aí, Luiz Por favor Tem alguém aqui? Salve, tem alguém aqui? Salve Tem alguém aqui? Então, Luiz Eu... Pegou? Salve, era isso que você queria mostrar? Isso, é? Esse aqui é o teu túmulo? É aqui que estão Os seus restos mortais? Confirma pra mim É aqui que você está, é? Que loucura, né? Está respondendo Você está em paz? Busque a paz, busque a luz Encontre o caminho da luz É isso que você precisa fazer Não querer voltar à vida Material Você está em vida Pra voltar pra cá E ter um outro corpo Tem que começar tudo de novo Você tem que desapegar Seguir o teu caminho E fazer uma reprogramação Uma programação de reencarnação É demorado Não é tão fácil assim Mas você consegue Tá bom? Encontre a luz Se você quiser A luz encontra você também É assim que funciona Quando você quer encontrar Quando você quer encontrar as trevas As trevas te encontram Quando você quer encontrar a luz A luz também te encontra Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quer se comunicar com a gente? Ele viu? Onde você está? Com vocês? Com vocês? Você está aqui com a gente? Com a gente? Em cima Olha, olha Meu Deus Toma uma olhada Pega aí Nossa, travou no vermelho O que é isso? Ah, sou eu? É, sou eu Meu Deus Que voz Meu Deus Ó, você viu? Quem é você? Meu Deus Cavou no vermelho De vez É Será que Travou? Uma coisa? Não 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 É interferência eletromagnética mesmo Você está sozinho aqui? Você está sozinho aqui com a gente? O que foi isso? O que foi isso? Eu ouvi O que foi isso? Você ouviu? Só ouvi Atrás da Fernanda aqui, velho Desculpa aí, Fernanda Foi atrás de você Eu escutei Passou alguma coisa aí Eu escutei Não foi inseto não Não foi inseto Peço aos espíritos de luz Sabedoria Para lidar com essa situação Parece ser uma Uma energia muito forte Tanto é que o K2 está Na escala Que vai do verde ao vermelho Ele está indo no vermelho Significa que é uma presença Muito forte Eu ouvi um barulho aí fora Luiz deu aquela regalada de olho agora Vocês não viram Você ainda está aqui? Estação complicada Vamos deixar o sensor aqui Para ver se ele acende Acho que é capaz Falta o sensor Vamos testar o sensor Beleza Desliga tudo E no outro Vamos sair Põe no night shot Deixa eu deixar só isso Só o K2 Agora tem uma parada aqui Luiz, filma aí Não Deu nada Deu nada Vamos ver se ele vai acender o sensor Deixar no normal Deixar no normal Normal Assim Normal É normal Vai ficar no escuro mesmo Acho que o outro ficou melhor Assim 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 Mas seria legal a noturna A noturna A lanterna noturna Oh, acendeu Nossa Tá gravando? Tá gravando Acendeu Já acendeu Beleza Acendeu Tá vendo? Sabia, cara Sabia Pegou, né? Pegou Tá vendo? É isso aí Pessoal, pegou, hein? Me arrepentou Eu achei Ele nunca viu o K2 Dessa forma Desligou 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 É Viu? Vamos ver se você tá com a lanterna Ou não, né? Tô, não Tô com outra Ué, acendeu? Não, acendeu 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 Tem ninguém lá dentro Perfeito Já tô gravando, hein? Tá, acendeu de novo, cara Segunda vez Olha como tá claro A gente consegue ver tudo, né? Consegue Olá Acendeu Acendeu de novo Acendeu de novo Nossa, tá demais Cara, impressionante Pessoal Impressionante Terceira vez Tem coisa aqui Forte K2 confirmou Tá gravando, meu irmão? Tá gravando, né? É só uma confirmação, hein? Só uma confirmação Vamos ver até onde vai isso aí Olá, de novo De novo, né? Tá demais Tá acendendo toda hora Terceira ou quarta vez Olha, foi uma 5, 6 Eu, hein? O que que você falou, Luizão? Você quer fazer com a noturna? Não Deixa só na noturna Pra ver Tá com a... Tá ligado Tá, a gente tá totalmente no breu aqui É, mas tá pegando lá dentro? Tá, certo Vamos ver se ela acender de novo Ou se você pega alguma movimentação ali Do lado do sensor Vai acender de novo, certeza Nossa, muito forte, hein? Muito rápido, né? A sequência tá... Foi Ainda bem que eu lembrei Porque o sensor comprova Uma presença espiritual aí Uma massa, né? Verdade Um espírito Uma entidade Talvez o guardião fique aí Pode ser Porque aqui tá doada a entrada E aqui também é o único lugar coberto, né? É Aqui é como se fosse um santuário, né? Tanto é que eles fazem as oferendas aí dentro Tô medo de perder o episódio, né? Aham Vai acender de novo Vai acender de novo Tá aí, meu irmão? Tô ouvindo um barulho lá dentro Ó, descontou? Uhum Já ouviu? Escutei Tá aí dentro, meu irmão? É esse espaço Acenda a luz novamente Você já aprendeu a fazer isso Fez várias vezes Ah, eu vi uma voz ali, cara Tudo bem Isso foi uma voz Não foi pássaro, não Foi voz Ó, uma voz ali Lá na frente Fernando ouviu também Olá E aí, meu irmão? Você foi embora? Tá aí dentro ainda? Pra falar que a gente tá totalmente no escuro também, né? Totalmente É, tamo no breu total agora Olá Acenda a luz novamente, por favor Será que não vai acender mais? Será que a luz está até aqui incomodando ele? A infravermelha? É Desliga Olá Olá Você tá aí ainda? Se você quer que a gente vá embora Acenda essa luz Por favor Eu respeito você Se você quiser que a gente vá embora Movimente-se aí dentro Que o sensor vai captar a sua presença Ou ele também já gastou toda a energia dele E não tá conseguindo mais É Acionar Opa Caramba Só foi eu falar que ele tava fraco Ele mostrou Não, eu tô aqui Eu tô forte Eu tô aqui Você viu? Eu tô aqui Pessoal Gostei muito de ter voltado Embora seja longe Cansativo Quatro horas de viagem Tô muito feliz em ter feito esse vídeo Com os meus amigos Luiz e Fernanda Uma sensação incrível Esse cemitério Sem dúvidas É um dos melhores cemitérios Que eu já gravei Não posso falar que é o melhor Mas é um dos melhores Vai entrar pro hall dos melhores E eu tenho certeza que vocês também gostaram Tô arrepiadaço aqui Seja lá o que for Não quer a nossa presença mais aqui Já fizemos a comunicação A interação devida Obrigado Fernanda Eu que agradeço sempre Mais uma vez aí Tamo junto sempre Que vídeo, hein? Esse vai ser Que vídeo Imagens aéreas Top, hein? Tenho certeza que vocês gostaram Cena de filme, hein? Cena de filme Cena de filme Tchau gente Obrigado então, viu? Luizão, Fernanda Foi um prazer estar aqui hoje Porque Nunca senti tanta coisa Como eu senti hoje aqui E esse sensor agora aí, cara? Foi demais Passo em todos os cantos aqui Uma sensação De Em todo momento Alguém tá te observando E com esse ocorrido aqui A gente Tem a certeza, né? A chuva foi Voltou várias vezes, né? Várias vezes É, só deu uma tégua Pra gente fazer o vídeo, né? Graças a Deus Graças a Deus E lembrando que a gente Não conhece nenhum sobrenatural Que veio aqui Ah, sim Não tenho conhecimento Eu também não tenho nenhum Acho que estamos fazendo A estreia aí, galera A estreia Graças a Deus E pede pra galera Seguir o canal de vocês lá Galera, quem puder ir Fortalecer nosso canal LZN Expedição aí Eu e a minha esposa Nandinha Sempre fazendo Umas explorações legais aí E sempre levando Rodox Nesses lugares, né? Que Os inscritos dele pedem E se tornou Um grande amigo nosso Obrigado Vocês são Muito queridos pra mim, viu? Muito obrigado Galera, o link Do canal deles Está aqui Na descrição Deste vídeo E a gente vai ficando por aqui O sensor acaba de acender novamente Acho que está na hora de ir embora Duas horas da manhã Muito obrigado Que Deus nos proteja Em nossa volta Até uma próxima, pessoal Se assim Eles permitirem Tchau I just wanna stay That stay Mad shit By my shoulder Cause they treat me Like an outcast I ain't gonna Take that Stay back I'll be swinging R till the hits Coming all caps I ain't gonna Lay back Pray that Someone's gonna Help me Ain't nobody Like that I ain't gonna Wait That's all Fact Give me one Shot And I'll never Get the throne Back I'm sick of being cautious I'ma go cause some pain Can't stop this I'ma steal everybody's lane Call the shoplift Sick of hearing everyone complain When they thought this Taste the pain It's like candy canes It makes me go change Into a better frame Into a better name Society's insane We all live for fame Cash in the bag Stadium packed Born a rockstar And this life Gonna live it up On the attack Baby I'm bad I just wanna get caught up In this life